A Nathiele perguntou, tem uma bolha no lábio, fiz a cirurgia, mas a bolha voltou, eu não sei mais o que fazer. Nem desconfia, Nathiele? Será que você nem desconfia o que tem que fazer? Então você tá com a bolha no lábio, quer saber também o que fazer? Você já fez a cirurgia e de repente essa bolha voltou? Eu vou te elucidar nesse vídeo, então já fortalece deixando o joinha, o like aqui no vídeo e também se inscrevendo no canal, gente, porque essas atitudes me ajudam a crescer o canal. E vamos pro vídeo! Nathiele, pra quem tá com a bolha no lábio, a indicação para quem está com a bolha que se chama mucosele, que é um extravasamento interno de saliva, houve uma ruptura aí dos canalículos das glândulas salivares menores aí da tua face, então havendo essa ruptura há um extravasamento interno de saliva e há um inchaço do teu lábio, desse local que tiver aí, tá certo? Nada mais tem aí dentro do que saliva, gente, mas não estore, cuidado, não estore. Então você submeteu a cirurgia e essa bolha voltou. Primeiro, por que que voltou, meu Deus? Por que que essa bolha, ela regressou? Gente, cuidado com o profissional que você procura. Não é qualquer dentista aí que trata esse tipo de bolha, que faz a cirurgia, a excisão, a retirada dessa bolha, tem que ser um cirurgião, porque vai saber o que fazer. Gente, quando você tem a bolha, a mucosele, que é esse quadro, então em volta dela há umas glândulas menores, salivares, que na retirada da mucosele o cirurgião tem que pinçar essas glândulas menores para retirar com margem de segurança essa mucosele. Não só retirar a mucosele ali, a bolha, mas em volta, glândulas salivares menores, para que aí sim você possa diminuir a possibilidade de reincidência dessas mucosele. Mas aqui e acolá, a gente sabe que sim, que volta as mucosele nos pacientes. Então você não desconfia o que tem que fazer, Natielle. Por exemplo, a gasolina do teu carro acabou e você necessita de mais gasolina. O que é que você tem que fazer, meu Deus? Ir ao posto de gasolina, reabastecer, não é verdade? Então nesse caso você fez a cirurgia, a bolha voltou. O que é que você tem que fazer? Você não sabe mais o que fazer, sério mesmo? Você tem que voltar ao teu dentista, que te operou. Mostra esse vídeo para ele, tá certo? Ou então vai no teu dentista aí, especialista em cirurgia, ou em um outro dentista, se você não confia nesse dentista, porque você disse que não sabe mais o que fazer. Então vá ao especialista de cirurgia aí e aí ele vai saber retirar. Fala para ele, doutor. Eu vi um vídeo que o doutor André Caram falou que você tem que tirar a bolha central e com margem de segurança tirar as glândulas salivares menores. E aí com margem de segurança o cirurgião fecha direitinho ali, sutura e a possibilidade de reincidência é bem menor. Mas não chega a ser zero, gente. Isso é uma coisa que acontece. Infelizmente, aqui e acolá, as bolhas voltam no lábio realmente. Isso é um quadro de cocele. Não estoure para não infeccionar, mas se voltou, você tem que retornar ao teu cirurgião dentista, especialista em cirurgia, para retirar novamente. Eu espero ter te ajudado. Já deixa o joinha e o like aqui no vídeo. Também se inscreva no canal para não perder nada. E até a próxima. Tchau! 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 Tchau!